Prece para você se deitar e ter uma boa noite de sono. No Salmo 34, verso 7 diz, O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se você teme a Deus, creia que enquanto você dorme e descansa, os anjos do Senhor acampam-se ao redor da sua casa. Pode dormir tranquilo porque o Senhor está te protegendo. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, que nada irá perturbar teu sono, nada de pesadelo, nada de sonhos ruins, que o Senhor te visite nessa madrugada e vigie teu sono até o amanhecer. Se você está ansioso, preocupado, entregue tudo nas mãos de Deus. Entregue essas palavras a Ele antes de dormir, que você irá dormir bem. Na palavra de Deus diz, Deito-me, logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Creia e o Senhor te sustentará. Você crê? Salve essa palavra e compartilhe essa bênção com alguém especial. Deus te abençoe. Amém.